Hoje eu vou falar um pouco sobre três carrinhos categoria luxo, né? Que eu peguei três carrinhos que, quando eles fecham, Carol, eles praticamente são do mesmo tamanho. Só que quando tu olha os três, e quando tu olha eles fechados, tu vai ver que um deles é um pouquinho maior. Tu vai achar que é mais difícil de abrir e fechar, tu vai achar que ele vai ficar maior na mala do carro. Então é isso que eu quero te apresentar. E eu também quero que depois tu mesmo monte e desmonte, porque essa praticidade, isso tu vai adquirir com o tempo. A praticidade de montar e desmontar, tu vai adquirir com o tempo, né? Porque agora, agora vai ficar um pouco difícil pra te montar e desmontar, tá? Só que eu quero que tu sinta qual é o mais confortável pra ti, porque muitas vezes tu vai estar sozinha. Isso é extremamente importante, né? Porque quando tá muito com o pai, não, ele vai, monta e desmonta. Mas quando a gente tá sozinha, é extremamente importante essa praticidade, tá? Eu vou te apresentar três carrinhos da categoria luxo, todos eles são luxuosos, tá? Existem, existe uma diferença entre os três, que é a questão do assento. Esse assento aqui, ele é um assento curvado. Então, quando a criança tá deitada, mesmo a criança deitada, ela vai tá com a coluninha curvada. Tá? Isso aqui é bem importante. Então, tu nunca vai poder colocar a criança aqui nesse assento recém-nascido. Tu vai poder colocar a criança aqui a partir de três meses, quatro meses, quando a criança já tiver com uma coluninha um pouco mais dura. Eu digo até seis meses, né? Depois de seis meses é melhor, porque a coluna da criança tá mais dura. Diferente do, esse aqui é o Bugabufox, tá? Esse aqui é o Cybexprion. Diferente do Cybexprion. O Cybexprion, se você ver, a criança fica com a coluna reta sempre. Desde do momento que ela deitar nesse assento, tá? E a mesma coisa, o Stoker. Só que o Stoker, você só consegue deixar ele completamente deitado quando ele tá virado pros pais. Que isso, você já vê que não vai ser um problema pra ti. E o Stoker, ele tem a opção, as duas opções. Tanto a criança sentada, quanto a criança completamente deitada. Porque justamente ele vem com um colchão pra suportar a coluna vertebral da criança. Desde recém-nascido. Então, esse é um carrinho que você pode usar com uma criança desde recém-nascido. Porque ele tem esse colchãozinho aqui. Esse aqui é até 21 quilos. O Stoker, tá? O Cybexprion até 25 quilos. O Bugabufox até 23 quilos. Tá? Esse específico, esse modelo Stoker específico, ele foi projetado pra lugares quentes. Esse tecido é um tecido térmico. Não é térmico mesmo. Quando tá quente, ele dá a sensação de frio. E quando tá frio, ele dá a sensação de quente. Qual a grande diferença entre os três? A estrutura desse carrinho aqui do Stoker, ela foi produzida pela... Ela foi produzida... Mesmo o material que é feito os carros da Mercedes, é usado na estrutura desse carrinho, tá? A grande diferença deste carrinho, desse torque, é essa aqui, tá? Cybexprion. É um carrinho também muito bom. Uma estrutura muito boa. Estrutura alemã. Então, uma estrutura muito boa. Carrinho alemão. Todo em couro. Couro costurado à mão, tá? Aqui, quando você vem pro cinto de segurança. Se o pai tivesse aqui, ele ia adorar. O cinto foi projetado nos relógios da Rublô. E esse aqui é o Bugabufox, um carrinho que eu também gosto bastante. Gosto muito dos três, né? Mas, mas... Cada um tem suas particularidades que vão se encaixar no teu estilo de vida, tá? Esse aqui, o que eu gosto muito dele é porque, se tu perceberes o assento dele, ele é muito largo e muito comprido. Então, ele suporta a criança. A criança fica mais confortável durante mais tempo, tá? E ele tem uma coisa também que eu gosto muito, que é esse... Essa capota. E ela é toda respirável, feita de garrafa pet. Tá? E ela fica com um casulo pra criança. A criança fica aqui dentro e acabou. Pode deixar o menino dormindo aqui que tá ótimo, tá? O Stoker, ele te dá uma opção de... De extensão também da capota. Ali tu consegue perceber que tu não tens um pícabo vazado. O que é um pícabo vazado? É isso aqui. Aqui no Stoker, tu já tem um pícabo vazado, tá? E aqui no Priam, tu também consegues fazer uma extensão e o pícabo dele é vazado. Existe uma diferença muito grande nessa questão do cover. O Priam é o único que tem proteção fator 100. Os outros todos têm proteção fator 50. Tá? Eu tô te explicando os três juntos. Se tiver... Pra ti... Se tiver embaralhando a tua cabeça, tu me fala que eu te explico um de cada vez, tá? O Cybex Priam, você pode deixar a criança com a perninha toda esticada ou dobrada. Vamos para a basket deles agora. Priam tem uma basket boa. Não é uma basket pequena. Tá? O carrinho, quando você compra ele, ele já vem com cup holder, que é pra colocar garrafinha ou mamadeira. Ele já vem com o adaptador do bebê conforto. Tá? E você tem a opção de três cores no chassi. Preto, prata, todo preto. Preto com prata e preto com rosê. Ele tem rodas grandes, então são rodas que... São rodas que vão te ajudar pra terrenos que não são terrenos regulares. Você resolveu pra fazer? Exatamente. Por isso que eu também te ofereci carrinhos com rodas maiores. Eu peguei, inclusive, o Bugaboo, porque o Bugaboo tem uma roda grande. E ele vai ficar mais confortável caso tu precise empurrar eles em terrenos irregulares. O Stoker já tem uma roda um pouco menor. Mas não quer dizer que vai ficar desconfortável, porque a roda dele é uma roda diferenciada. O Stoker vem com essa basket, que é impermeável. Esse modelo aqui, este modelo vem com a bolsa. Este modelo só. Agora eu vou virar pra frente. Esse aqui você consegue também virar pros pais. Esse também? Esse também. Os três acoplam o Bugaboo com fruto. Os três. Esse é a basket dele é bem grandona, que é uma coisa que eu gosto. Ele foi um carrinho projetado pra grandes cidades. Tipo Nova York, Tóquio. Foi um carrinho projetado pra cidades bem grandes que tu anda muito a pé. Entendeu? Por isso que é um carrinho que tem uma basket grande. Quando tu vê um carrinho com uma basket muito grande, é porque tem alguma coisa aí projetado pra andar muito na rua, tá? E agora eu vou desmontar os três pra ti e vou mostrar a facilidade de montar e desmontar. Isso aqui eu vou fazer por último. O Stoker, tu tens que tirar o assento, tá? Se tu quiser não tirar, tudo bem, mas ele fica extremamente pesado. Se tu não tirar, ele pesa 12.8 quilos. O Stoker, os outros, é o mesmo tamanho? É, dá a questão dos pezinhos? É, o... O comprimento, né? Não, eles são o mesmo tamanho. É, são o mesmo tamanho. Como são categorias luxo, o maior é o Bugaboo Fox. O mais comprido é o Bugaboo Fox. O mais comprido é o Bugaboo Fox. Pra desmontar o Stoker, você pode reduzir ele inteiro. E aqui você puxa. Vou diminuir mais um pouco. Pra poder deixar ele bem menor pra te ver o tamanho deles, tá? Esse é o Stoker. O Bugaboo Fox. O Bugaboo, ele sempre tem que estar na mesma posição da barra, paralelo à posição da barra. Todas as partes brancas do Bugaboo, elas têm uma função. Tudo que é parte branca tem uma função. Se quiser diminuir aqui, tu ainda consegue. E aqui agora o Priam. E aqui agora o Priam. Todos têm praticamente o mesmo peso. Todos têm praticamente o mesmo tamanho. O maior, o maiorzinho, o mais alto é o Stoker. Porém, o mais confortável também. Então, tudo tem seu preço, né? Muito obrigado. Tchau. Obrigado.